Oi gente, tudo bem? Quinto ano, turmas 1501 e 1502, tudo bem? Hoje então vamos continuar nosso reforço escolar aqui com a tia Tânia, só que hoje vai ser atividades de língua portuguesa. Então o assunto de hoje será o uso do S e do Z. Todo mundo aqui já se alfabetizou, sabe que algumas palavras têm escrito a letra S no meio, só que tem o som do Z. E aí é um pouco complicado para a gente entender quando que bota o S e quando bota o Z, mas a gente tem que lembrar de algumas regrinhas. Que regrinhas? Vamos dar uma olhadinha? Por exemplo, a palavra que é com S. Palavras com final em ex e esa, porque indicam nacionalidade, títulos ou são nomes próprios. Por exemplo, portuguesa, marquês, inês. Então português e portuguesa, S. Marquês, marquesa, também com S. Inês é um nome de pessoa, de mulher, com S. Quando que eu uso o Z? Palavras com final em ex, 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 né? E esa, com E e o S, E, Z, A. Porque são substantivos abstratos derivados de adjetivos. Nós vamos ver em outra aula o substantivo e o adjetivo que estão falando aqui. Então exemplo, belo, beleza, puro, pureza. É uma qualidade do nome, embriagado, embriaguez. A palavra embriagado vem da palavra embriaguez que é com Z. Antes não tinha. E quando eu vou colocar, eu também irei usar o Z então. Também tem outra regrinha do uso do S ou Z. Quando que eu uso o S? Um sufixo diminutivo. O que é sufixo? Sufixo é aquela parte final da casa, da casa da palavra, que eu vou escrever lá no diminutivo é quando é pequeno. Também vamos ver isso. Aumentativo, diminutivo, vocês já devem ter visto. A gente vai relembrar. Então o finalzinho da palavra, quando significa que ela é pequena, diminutivo. Por exemplo, casa. O que é uma casa pequena? É uma casinha. Então se tinha S antes, vou botar no sufixo diminutivo, também vou botar S. Mesa é com S. Então ela no diminutivo é mesinha também com S. Quando que é o Z? Também no sufixo diminutivo, inho, com Z, se a palavra da origem não tiver S no radical. Então antes tinha S na palavra original, agora não. Então quando não tem o S, quando eu for fazer o diminutivo, eu vou botar o Z. tipo pão, pãozinho, aí pão não tem S nem Z, eu vou botar o Z no diminutivo. João, Joãozinho, também não tem S nem Z, eu vou botar o Z no diminutivo. Outra regrinha aqui para a gente terminar com S. Os verbos terminados em isar, porque são derivados de palavras com S no radical. Exemplos. Análise tem S. Então como é que vai ser o verbo? Analisar. Aí eu vou botar S também. Pesquisa tem S. Quando que eu vou botar depois no verbo? Pesquisar. Aí vai ter com S. Agora, quanto que eu uso o Z? Verbos terminados em isar, porque são derivados de palavras sem o S no radical. Então a palavra original não tem S. Aí eu vou botar o Z. Tipo, exemplos. Útil. Não tem Z. Utilizar. Aí eu vou botar o Z. Ágil. Não tem Z. Eu vou botar o Z no verbo. Agilizar. Certo? Quando a palavra original, chamada de radical, já tem o S, eu repito o S no verbo. Se ela não tem, eu vou botar Z. Outra regrinha aí. Vamos agora dar uma olhadinha no vídeo? Tá? Olá, meus amigos. Não irei dar todas as regrinhas, porque você vai aprender isso com o tempo. Mas irei dar duas regrinhas para o uso do S e uma regrinha para o uso do Z. Vem comigo. Vem comigo. Observe. Nas palavras derivadas de outra que seja escrita com S, também ela vai ser escrita com S. Por exemplo, tem aqui asinha e asa. A palavra asa é a palavra primitiva e asinha deriva de asa, não é? Então, observe. A palavra primitiva asa está escrita com S. Então, logo, a palavra derivada também vai ser escrita com S. Asinha tem um som de Z, não é? Mas se escreve com S, assim como a palavra primitiva. A palavra atrasar, observe. Ela também é escrita com S. E a derivada atraso é escrita com S também. Certo? Observe que algumas palavras têm um som de Z. Mas se você tiver dúvida, é só lembrar da palavra primitiva como é escrita. E a palavra derivada vai ser escrita da mesma forma com S, ok? Se ela estiver escrita com S. Observe a palavra frase. Se escreve com S, não é? Então, logo, a sua derivação frasal também será escrita com S. A palavra paralisar se escreve com S. Então, a derivada paralisação também vai ser escrita com S. Peso se escreve com S e a sua derivação, a palavra derivada pesado, também se escreve com S. Então, essa é uma regrinha muito importante. As palavras derivadas que são escritas com S na sua primitiva, asa, a derivação também vai se manter escrita com S. Vamos para a próxima regrinha do S. Tenta me acompanhar, tá? Só irei dar duas regrinhas. As palavras cujos sufixos indiquem nacionalidade. Quando a gente fala de sufixo, é uma palavrinha que vem já no final. A sílaba. Observe. Aquelas que indiquem nacionalidade, origem ou título, como ex e esa, e adjetivo com encioso e osa, ocupação feminina de isa. O que é isso que você está falando, Pró? Pregues, lembra? Termina com S. Preguesa termina com esa. Piauense. Entendeu? Então, essas palavras que terminam com essa, com esse sufixo aqui, que indicam nacionalidade, origem ou título, também vão ser escritas com S. Observe aqui os exemplos. Português. Observe que termina em português. Lembra aqui, ó. Es. Então, logo, também portuguesa, que é uma derivação, né? Português. Também vai se escrever com S. Camponês termina com es. Observe aqui. Camponesa também vai ser escrita com S, que deriva de camponês. Espalhafatoso termina com oso. Então, espalhafatosa também, que é derivada de espalhafatoso, você vai escrever com S, ok? Porque é terminado em oso. Duquesa escreve com S. Observe. Esa. Lembra aqui do exemplo? Hipoetiza, terminado com isa, que é uma ocupação feminina. É um pouquinho complicado de vocês gravarem tudo isso, não é? Mas é importante vocês saberem. Mas eu vou falar algo importante para vocês no final dessa aulinha, que eu sei que vai ajudar bastante. Vamos continuar? Agora, para a escrita com Z. Eu só vou dar um exemplo, mas tem vários. Como eu falei, você não vai aprender todos eles este ano. Nas palavras derivadas de outra que é escrita com Z, observe. É a mesma coisa. Se você falar a palavra deslizar, se escreve com Z. Então, deslize, derivada de deslizar, também vai se escrever com Z. Assim como a regrinha do S da palavra primitiva, que é escrita com S, e a derivada também vai ser escrita com S, nas palavras com Z, que são primitivas e têm um derivado, vai ser escrita com Z, tanto o primitivo quanto o derivado. A palavra raiz, terminada com Z, se o primitivo ou o raizado, também vai ser escrita com Z. A palavra gozo e gozar também é com Z, porque um é primitivo e outro é derivado. Realizar e realização, vizinho e vizinhança. Agora, a dica importante que eu fiquei de dar. Como você já sabe, a ortografia encontra-se relacionada ao modo correto de grafarmos as palavras de escrever. Ela originou-se de outras línguas, de outras línguas existentes no passado, assim como tantas outras existentes na língua portuguesa, quase sempre advindas do grego ou latim. Ok, vamos agora aqui fazer uma atividadezinha para ver se é com S ou com Z. Vocês vão fazer o seguinte, vão pausar aí o vídeo, vão ler e vão tentar fazer aí essa cruzadinha aí, tá? Qualidade de teimoso. Então, aqui o número 1 na vertical, tem as verticais que são assim pé e tem as horizontais que são as palavras deitadas, né? Então, aqui, a gente... Qual é a qualidade do teimoso? Teimosia. Teimosia vai ser com S ou com Z? Com Z. Com S. Por quê? Teimoso é com S ouzo. Teimosia é uma palavra derivada também, né? Já do teimoso, todas aqui, ó, teimosinho, teimosia, teimosa, todas serão com S. Dois. Substância própria para bronzear a pele. Então, aqui temos o número 2 também, na vertical. bronzear. A palavra bronzear está com Z. Então, qual é a substância para bronzear? Bronzeador. Com Z. Por que Z? Porque a palavra bronzear é com Z. Então, a palavra derivada que veio do bronzear, bronzeador, será com Z também. E o 3 na vertical. Ato de aplaudir. Aclamação. Ato de aplaudir. Aclamação. Não sei qual é essa palavra aí, não. Agora me fugiu. Vamos ao 4. Ato de fiscalizar. Então, tem aí, fiscalizar. Ato de aplaudir, sim, antes, desculpa, gente. Ato de aplaudir é o aplauso. 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 Será com S também. O ato de fiscalizar, a palavra fiscalizar, tem Z. Então, fiscalização, que é a L número 4, vertical. Fiscalizar tem Z. Então, fiscalização também terá, será com Z. Perder a ilusão. Número 5. Desiludir. Como a palavra perder, ilusão. Ilusão está com S. O desiludir também será com S. E, por fim, vínculo conjugal entre um homem e uma mulher. Casamento. Casamento é com S ou com Z? Com S. Ok, gente. Por hoje é só. Até uma próxima. Próximo vídeo. Até lá. Beijinho. E aí E aí E aí E aí Abertura